Sambalã Um balançou, 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 quero ver balançar Um balançou, 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 no balanço que eu vou, eu não quero parar Esse é o Sambalã, foi você que me ensinou, olha todo mundo no balançou Esse é o Sambalã, foi você que me ensinou, olha todo mundo no balançou Um balançou, 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 quero ver balançar Um balançou, 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 no balanço que eu vou, eu não quero parar Balançou, 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 quero ver balançar Balançou, 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 no balanço que eu vou, eu não quero parar Esse é o Sambalã, foi você que me ensinou, olha todo mundo no balançou O Sambalã, Sambalã, balançou, o Sambalala Esse é o Sambalã, foi você que me ensinou, todo mundo no balançou O Sambalã, Sambalã, Sambalãsou, Sambalala